Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Uta Raptors, estou com a minha família aqui de Uta Raptors Tem aqui o meu irmãozinho, eu sou o menorzinho, recém nasci, ali já temos outro filhotinho, opa, esse aqui não estava aqui, caraca É um priminho, talvez seja um priminho Corre pra cá, corre pra cá, olha aqui o pessoal está meio que em grupinho aqui, esse aqui é o nosso tio adotado É um giganotossauro, e nós vamos tentar sobreviver a essa imensidão aqui que temos Neste épico mapa que é o Aisley 3, pra quem não conhece, esse mapa ele já estava antes na verdade Aqui no The Aisley, ele foi retirado e depois eles colocaram de novo agora remodelado, olha Muito épico, vamos aqui então, ficar junto com a nossa família, a gente está aqui com 0,625 Quando a gente vai com 1, a gente já vai pra fase juvenil e vamos ver se a gente consegue chegar aí, pelo menos na fase adulta do nosso querido Uta Raptor Tem um caro notório que está rondando aqui, mas eu não confio muito porque ele tentou atacar um dos nossos irmãos e aí depois ficou mandando amizade e agora está aí, tipo andando em volta Aqui ó, adotaram, adotaram, adotaram E aí, beleza? Manda amizade Aí ó Aí mamãe Aí ó Ficar junto aqui Vamos lá, vamos lá Aqui a gente pode ir, vamos lá, vamos lá Vamos junto, vamos junto, vamos junto Eles já querem andar, vamos explorar Vamos lá Nossa família está nos levando aqui para algum lugar Aí ó, agora sim galera, começou aqui ó Grupinho do Uta Raptor Chega dessa sociedade mista aí Com o Giga e outros bichos Agora a gente vai ser independente aqui ó Vamos lá Será que eles vão caçar? Vamos mandar quebrar a perna também? Será que eles vão caçar? Pode ser que sim, né? Vamos mandar socorro porque eu estou com fome Preciso da comida Eu acho que eles vão caçar galera Nossa, eu acho que sim Opa 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 Ó o Trike Vocês podem enxergar que eles estão protegendo ó Estão afastando o Trike ali Beleza Vou ficar junto aqui Opa Tem outros Uta lá Ah, não me deixe para trás Vamos dar socorro Fica comigo aqui Estamos com 0,642 Beleza Tem que cuidar as costas aqui Porque geralmente eles vêm e atacam pelas costas da gente O Trike O Trike se afastou lá porque Tem de Nada Eles estão comendo lá do outro lado ou tomando água? Acho que eles estão Tomando água Estou com fome galera Tem que me alimentar Está indo para metade agora Pelo que eu estou vendo ali ó Se cair mais vai ser um problema Mesmo assim eu vou ficar mandando quatro aqui porque eu estou com fome Tem que cuidar aqui? Não Ali ó Eles acabaram de atacar alguma coisa Muito bom Comida, comida, comida Aí ó Perfeito Ah, preciso de alimentar Aí Eles atacaram o filhote de Rex Tinha o filhote de Rex que estava perambulando aí Perfeito agora Aí está crescendo mais ainda Vamos comer, vamos comer Eu acredito que não é só a gente que precisa comer né Tem isso também Os outros adultos tem que se alimentar Aí ó Perfeito Muito bom Aí ó Valeu mamãe Viu que ela ficou protegendo a gente? Muito massa Ficou ali cuidando a gente de se alimentar Por enquanto nenhum perigo iminente Além desse carne aí que eu não estou confiando Então vamos descer aqui e tomar água Opa, tem mais comida aqui ó É, e ainda tem Hum, interessante Dá para se alimentar aqui também depois É, beleza Agora a gente só tem que recuperar essa mina Vou deitar aqui do lado Recuperar E é isso aí Estamos com 0667D1 E mais um pouco a gente vir aí Juvenil e também a gente já pode fazer umas caçadas aí De repente Opa galera Opa galera Tem um para aqui Será que eles vão caçar ele? Está todo mundo posicionado aqui pelo que parece Aí ó Ameaça Eita Estou atacando ele Estou atacando ele Eita Vai rolar eu acho Vai rolar Aí ó Estou mordendo Estou mordendo Aí, estou atacando ele Aí Chegou o Jigo Caraca Já era para esse para Chegou até os carnes agora para ajudar Chegou todo mundo agora Ae Vamos ter comida infinita Iiii Deitaram o Jiga maluco Deitaram o Jiga Eu acho que atacaram também o nosso Caraca Nossa ele está derrotando todo mundo Que isso Para imortal Não Não Corre, corre Deita dentro Deita dentro Nossa ele se para Para God Está eliminando o geral Nossa eliminou outro Da nossa família Ele eliminou dois Uttas E um Jiga Agora eu acho que é questão de honra Eles enfrentarem o para Ele tem carcaça bastante Ameaçar Ó lá vai o Uta Questão de honra mesmo Porque caraca Ele derrotar um Jiga E dois Uttas Caraca velho E ainda peitar todo mundo Um para Caraca ele está vindo Nossa Já era Quebrou a perna Quebrou a perna já era Já era Vai espancar agora o Corre, corre, corre Vai espancar Nossa ele deitou todo mundo Um para Ele deitou todo mundo Um para imortal Cara Um para imortal Vamos comer aqui Enquanto isso Assistir Tipo comendo pipoca Caraca Ele eliminou Geral O maluco Ainda está tirando sarro Está tirando sarro ainda A gente está com 07 Caraca Para imortal Hashtag Para imortal Tipo Isso que a minha família Tinha motivos para atacar ele Porque a gente não tinha mais comida Então tipo Não foi uma coisa em vão Ah vamos atacar para zoar Não Foi justamente porque A gente não tinha comida Agora a gente tem Porque o para eliminou Metade da galera Por isso que eu adoro o para O para herbívoro é o melhor O para herbívoro é o melhor Que caraca Ele derrotou todo mundo Eu acho que não sobrou Ninguém da família Eu acho que só sobrou Deixa eu ver Tem um ali Tinha outro Uta Que foi para lá Cara Sobrou dois Uta Daquela galera Que tinha na nossa família Dois Uta Daquela galera Pelo menos Olhando para o lado bom Tem comida infinita agora Tem um Giga aqui Tem vários corpos De Uta Espalhados Da nossa família Tem outro Giga ali Nossa Talvez eles tenham Feito um acordo de paz Com aqueles Strikes ali também Para não atacarem ele Aí chegou o para Eles quiseram atacar Pode ver que não tem mais comida Só tem aqui na água Mas acho que está até bugado Porque está dentro da água Aqui Então acho que está bugado Realmente Eles tinham que caçar Para se alimentar Então O para ter conseguido Se defender Foi muito épico Caraca Ah beleza Vamos sobreviver aqui Vamos lá Vamos comer aqui Porque já está descendo A nossa fome Ela desce rápido Justamente porque Como a gente é filhote E fica crescendo por tempo E aliás A gente já está com 0717 A gente fica recebendo Mais quantidades De comida Que a gente precisa Para se alimentar Então É por isso que A gente tem que ficar comendo O para O para derrotou Um Uta e um Giga Outro Uta e Giga ali Nota os corpos Cara esse para não tem Esse para é Imortal Não tem mais Não tem galera Não tem como enfrentá-lo Apenas se rende Se rende perante Para God Ó chegou um Giga agora Será que esse Giga Peita ele? Nem vai né Porque ele viu Mande Corpo no chão já Vou passar no meio aqui ó Olha que da hora Muito massa Daqui a pouco a gente vai ter Que apertar aí Caraca Desculpa aí Quase ceguei vocês Provavelmente Bom já está ficando Bem de noite O para ele ainda está lá Eu estou indo com a minha Mamãe aqui Para a gente dar uma Olhadinha naquele para O certo era não ir né Porque se o para Querer dar uma de maluco Ele elimina nós facilmente Eu acho que eles estão Reverenciando ali cara Estamos dando amizade Se para aí Caraca Caraca Olha ele eliminou Um Giga Um Uta aqui E um Giga ali ó Não é o Carno Caraca era um Carno Não era um Giga Então foi eliminado Dois Giga Um Carno E eu acho que um cinco Uta Olha isso E ele está vivasso ainda Vou dar uma mordida nele Será? Onde vai fazer isso galera? Mas pela minha família Ele não veio Eu achei que ele ia vir correndo A nossa mordida finalizou ele A nossa mordida finalizou Caraca A nossa mordida finalizou Para velho Muito bom Com esse épico final Eu finalizo aqui esse vídeo Muito obrigado a todos Por favor Deixe seu likezão Sério mesmo Porque foi muito insano Espero que vocês tenham gostado Então Então por favor Deixe seu like comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E clique no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço A todos vocês Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau